Hoje pela manhã, muitos dos funcionários da construtora Cabana Engenharia estavam trabalhando no local. A primeira parte era a preparação do terreno. Em seguida, vinham os funcionários distribuindo o piche e logo depois a compactação e nivelação da via. O trecho que está sendo pavimentado já chega próximo ao Marajó Parque Clube, no quilômetro 2 da PA159. Então a gente pede um pouco de compreensão da população em geral, mas ressaltando mais uma vez que a obra não vai parar, está garantida. O prefeito Aline Barbosa tem feito muito isso aí, talvez o pessoal não saiba, mas ele se impediou muito em Belém junto ao governo do estado, aos secretários, que liberaram com certeza. Então a gente não vai parar. A redução do trabalho neste momento, eu volto a afirmar, é devido ao período chuvoso. O responsável da obra destaca que é necessário a compreensão da população, principalmente quando for passar por áreas onde está sendo feito o trabalho. Metade da pista já foi pavimentada. Agora a empresa está trabalhando do outro lado da via. Mais uma vez pedindo à população que tenha bom senso, sobretudo ali na PA, sabe? Ande devagar, seja prudente. Que o bom condutor é aquele que conduz com prudência, sabe? Não é aquele que mete o pé e sai e parece maluco. Não existe isso. Prudência. Tenha um pouco de paciência, se vê a sinalização, venha devagar, venha reduzida. Porque eu já tenho notado isso nos últimos tempos agora, o pessoal já com mais um outro jeito, sabe? Já vindo com calma, já sabendo esperar. Isso é muito bom, agradeço de coração essas pessoas que estão nos entendendo. Segundo o responsável da obra, os serviços não irão parar, dependendo apenas, é claro, do período chuvoso. Mas mesmo sem começar a chover, tanto na PA quanto aqui, não é possível de trabalhar, porque não combina uma coisa com a outra. É bom que fique claro isso, tá? Mas está garantido o trabalho, continuamos falando, preservando a qualidade do serviço, que é principal isso aí, entendeu? Já levou um bom tempo, precisa que tenha um trabalho com qualidade. É verdade. É verdade.